Meu nome é Eutívio Lipaus, nascido e criado em município de Viana, no Espírito Santo. Trabalhei quase dia e noite, porque fui filho do pai mais pobre que existia no Espírito Santo. E chegou uma época, lá no Espírito Santo deu uma seca muito grande, e eu resolvi vir para o Pará, que me disseram que aqui era melhor. Veio eu e um filho meu, na época, e a gente foi trabalhar, quando voltamos do trabalho, bandidos já tinham roubado a roupa da gente, roubado tudo que a gente tinha no barraco. Aí vem lutando, vem lutando, comprei uma terra toda, precisando de arrumar, precisando de fazer, tudo no capabóide, no mato. Tinha metade de mata já derrubada, quando eu cheguei, mas tudo na Juquira. Invasores de terra invadiram a minha fazenda, depois dela quase feita, quase arrumada, quase toda pronta, sem terra invadiu a minha fazenda. Tem 13 anos, mais ou menos, que está invadida, não respeito nem a porta da casa da gente. Eu moro lá numa casinha murada, um muro meio alto, e quando eu cochilo, a noite é pouco, que não dá para descansar nem o dia nem a noite com medo de bandido, com medo de ladrão e invasor de terra. Não sei quantas cabeças de gado já me roubaram, mas é para lá de 2 mil. O ano passado eu não vendi, nem vaca, nem boi, porque broquearam a minha venda de boi lá no Incra. Por que broquearam lá no Incra? Porque os sem terra destruíram. Destruíram as minhas pastagens, destruíram as pontes, destruíram as cercas e destruíram as matas quase todas. Destruíram quase todas as matas. Enquanto eu estava destruindo as matas que estavam tirando a madeira, eu tenho lá as ocorrências que eu fiz com o Ibama. Mas ninguém foi lá tomar providência de nada. Todo ano que seca, se toca fogo. Queima tudo. Não tem cerca de pasto, não tem reserva. Nada fica. Hoje o meu gado lá dentro da fazenda, eles estão apanhando e tirando para lá e botando onde eles querem e alugando meus pastos para os outros. E rouba tudo que achar na frente também. Se é galinha, se é porco, se é boi, tudo que eles encontram e rouba tudo. Tem dia de noite que eles abrem as porteiras e soltam o gado todo para o asfalto. Aí tem vez que bate moto, tem vez que bate carro e vem tudo para cima de mim. Querer cobrar as despesas, tudo em cima das minhas costas. Há um ano atrás eles foram tirados de dentro da minha fazenda. Gastei uma fortuna para tirar de dentro da minha fazenda. E voltaram outra vez. Já está com mais de um ano outra vez que voltaram. E estão lá dentro da minha fazenda me perseguindo e roubando meus animais, matando. Mata, mata três, quatro por noite. Deixa três, quatro baleado. Às vezes mata um ou dois, tira um quarto, leva o quarto e me larga o outro lá no chão. Olha, eu lá na minha fazenda, eu não durmo de medo que eu tenho. Eu tenho medo de sair, ir lá no supermercado comprar e ter um bandido lá e me matar. Eu não tenho sossego. A minha família não está aqui com medo de morrer. Com medo de morrer. Então a minha família, eu estou vivendo sozinho em Deus. Na idade que eu estou hoje, eu vim para o Pará, eu estava com 50 anos. Hoje eu estou com 81 anos. E tenho uma cozinha do que trabalho durante o dia. E sofrendo porque todas as pessoas que vão trabalhar comigo estão com medo de ser terra. Com medo de ser morto pelo sem terra. Que eles ameaçam. Ameaçam a minha, ameaçam meus funcionários. O ano passado queimaram uma caminhonete blindada minha com dois trabalhadores dentro. Puseram fogo e empurraram de morra abaixo com dois funcionários dentro. Eu pensava que eu ia ser feliz com a minha fazenda quando comprei. Mas não tive direito de ser feliz. Se fosse hoje, eu nunca mais ia pensar em fazenda. E nunca mais ia pensar em vir morar no Pará. Eu estou tão desanimado da vida. E tão triste de ser brasileiro. Que eu acho que se eu tivesse um jeito de sair da noite para o dia do Brasil, eu já tinha saído. Que eu nunca fui feliz. Eu não. Que eu não pensei que eu ia passar isso aqui no mundo, não. Ou que ia passar isso aqui no Brasil, onde fui nascido e criado. Eu não pensei. Mas estou passando. Estou passando. Estou destruído. Estou destruído.